Música Recordar a viver diretamente na quadra do Acadêmico Luz da Tua Fé Estamos aqui no lançamento do hino oficial Estou com o coreógrafo da comissão de frente, Léo Eduardo, prazer estar falando com você novamente Hino escolhido, time pronto Como foi a composição desse novo elenco pro carnaval de 2020? Cada ano é um ano, cada projeto é um projeto Esse ano a gente está só com a rapaziada Então é um projeto novo que a escola está acreditando A Tibaia é um tema muito rico, cheio de belezas e encantos O que dá pra imaginar e falar um pouquinho do que vai ser o carnaval da escola na Avenida? Olha, a gente vai falar sobre natureza, sobre esportes radicais Esportes radicais é uma dica aí Folglore da região, a religiosidade da região também que é muito forte E a colonização japonesa, que é mais forte ainda E o que podemos esperar da comissão de frente da Academia do Sul da Tofé? Você sempre vem com uma coreografia sempre inovadora, sempre bem criativa O que lhe dá pra já adiantar do processo criativo pra 2020? A gente vai sair um pouco do tradicional Do que a escola vem fazendo E vai estar um pouco mais radical, como eu falei Recordar é viver, diretamente do Carnaval de São Paulo Estamos aqui na Academia do Sul da Tofé Juntamente com a comissão de frente Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua A escola de samba é viver, porque a escola de samba é a sua